Fala galera, beleza? Johnny Knox se viu aqui com mais um vídeo de hoje pra vocês. Hoje eu vou ensinar pra você como instalar um save 100% no GameRide 2, beleza? De uma maneira simples e fácil, mano. Andei pesquisando na internet esses dias, né? Baixei o GameRide, craqueamos ele, temos ele de graça, né? Full, certinho, rodando lisinho. Tem algumas gameplays aí no meu canal, né? Se vocês quiserem conferir, vou deixar a playlist na descrição. E aí eu tava meio complicado, né? Porque eu queria gravar com algumas motos novas e não tinha grana. Então fui pesquisando, fui pesquisando daqui e achei o save fácil, simples, pra baixar no seu PC e instalar, beleza? Então hoje eu vou ensinar pra você de uma maneira simples e fácil. É muito simples, galera. Não precisa de usar nenhum programa, nada. Tinha um outro modo também que você usava um programinha que gerava um dinheiro e tal lá, mas era complicado, eu não gostei. Esse aqui, cara, acabou com os meus problemas, beleza? Então é isso aí. Primeiramente você tem que entrar, vou deixar o link na descrição, tá? Aqui abaixo desse vídeo vai estar a descrição desse link, desse link pra você baixar o save, ok? Não esqueçam disso, tem que baixar primeiro o save. Então vamos lá. Esse aqui é o link no Mega, tá? 100% seguro. Você baixa através do seu navegador, ok? Clicou em baixar aqui, ó. É rapidinho, galera. É uma coisinha bem leve, tá? Um arquivo bem levinho. Tá compactado, ok? Então você vai precisar usar o seu WinRar pra descompactar. Ó, salvar, ok. Já tá baixado o arquivo. O que você vai fazer, manos? Essa aqui é a parte um pouquinho mais difícil. Eu não fui pesquisando parte por parte, né? Porque você tem que entrar assim, ó. Usuários, descolocar o C, né? Vamos acompanhar aqui em cima, ó. Descolocar o C, usuários, o meu nome, né? Que é o nome do meu PC, app data, roaming, a produtora do game, ride 2 e saves. Eu não fiz isso. Eu vim aqui em pesquisar save e escrevi Game Progression. E isso aqui, manos, ó. O computador logo ele vai pesquisar e já vai encontrar. O que você vai fazer? Vai clicar com o botão direito em cima disso aqui. Se você já tem o Game Ride 2 instalado, lógico, né? Já rodou com ele, já funcionou. Você vai ter um save lá que já gerou o jogo. Beleza? O jogo gera apenas um save. Então o que você vai fazer? Você escreveu lá em cima no campo pesquisar Game Progression, achou. Você clica com o botão direito em cima e vai abrir o local do arquivo. Feito isso, vai aparecer apenas um arquivo desse aqui, ó. Game Progression. Por que, Johnny, esse aqui tá como antigo? Esse aqui foi o primeiro save que eu fiz, tá? Quer dizer que aconteceu o seguinte, se eu trocar aqui, ó, renomear esse, colocar ele como antigo e tirar o antigo do outro, vai funcionar o outro save. Vocês entenderam? Então, pra mim não perder o meu save primeiro que eu fiz, que eu comecei o jogo, você coloca um tracinho e escreve antigo ou outro save, qualquer nome. Mas depois o jogo, quando você for usar ele novamente, ele tem que estar escrito dessa forma aqui, Game Progression, pro jogo conseguir ler ele, ok? Então é isso aí. Feito isso, você baixou o aplicativo, o que você vai fazer? Vamos lá em Downloads. Downloads, Downloads, cadê, cadê, cadê? Aqui, ok? Tá aqui, você vai extrair ele. É um arquivinho levinho. Abriu a página, copia ele. Copiar. Aí você vem aqui, ó, em cima, você já escreveu Game Progression, né? Vamos lá então, ó. Vamos escrever de novo, ó, Game. Ó, já até achou aqui, ó. É, vamos, a gente tem que ir no Drive C, não esqueça de ir no Drive C. Game Progression. É isso aí, ó. Às vezes o seu computador vai demorar um pouquinho pra encontrar aqui, né, agora. Agora ele tá pesquisando, ó. Ele tá pesquisando no Drive C inteirinho, qualquer arquivo com esse nome. Então, o que que vai acontecer? Às vezes vai demorar um pouquinho, como tá demorando agora. Isso é normal, ok? É, depois que você pesquisou algumas vezes em seguida, é mais rápido. Então, olha aí, ó. Já achamos um, ó, tá vendo, ó. Vamos aqui, ó, no Milestone. Sempre lembre de ver o nome da produtora do game. Ó, abrir local, tá aqui. O que que você vai fazer? Você vai colar o nome do arquivo. Vai pedir pra mim substituir, porque eu já tenho um. Eu não vou substituir. Porque esse meu arquivo que eu tô jogando agora já tá com algumas motos que eu já fiz. Então, eu não vou substituir. Eu vou cancelar aqui. Beleza? Então, galera, é simples e fácil. Baixou o arquivo, abriu a pasta usuários, o nome do seu PC, app data, roaming, milestone, ride 2, saves. Você vai trocar o arquivo. Game Progressum pelo que você vai baixar agora, ok? Depois, o seu outro arquivo, você renomeia ele. Então, o jogo vai abrir esse arquivo aqui, cheio da grana. Vocês entenderam? Então, beleza. Agora eu vou iniciar o jogo pra vocês, pra vocês verem o save. Eu vou colocar aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó. Save antigo, ó. Antigo 2. Beleza? E vou colar aquele outro novo. Vocês vão ver que vai vir algumas motos dessa mesma forma. Então, vocês entenderam, né? Esse aqui é o save, o meu primeiro, quando eu comecei o jogo. Esse é o 2 que eu tô jogando atualmente. E esse aqui é o novo save. Beleza? Então, é isso aí. Vou abrir o jogo agora pra vocês verem o tanto de moto que vem e a quantidade de dinheiro. Beleza, galera? Bom, pessoal. Já iniciei o game. Vamos dar um Enter aqui. Tô sem o controle, tá? Do PC agora. Vou jogar pelo teclado. Deixa eu dar um mudo na TV aqui, que o sol tá saindo na TV. Esqueci disso. Eu não tenho dois monitores, então eu uso a TV como monitor e a tela pra jogar. Então, eu fico, às vezes, olhando pra cima. Eu tô olhando no que tá acontecendo no programa. Se tá dando algum erro, se tá gravando certinho, entendeu? E, galera, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo se você gostou, se você quer mais vídeos como esse. Deixa o like aí. Então, vamos observar em cima aqui da minha cabeça, ó. Olha o tanto de créditos que vem, galera. Não sei nem pronunciar a quantidade de dinheiro que tem aí. E vamos lá nas motos. Vamos dar um Enter aqui. Vamos na garagem. E essas são as motos que já vêm comprada, galera. Olha só. Olha a quantidade de moto louca que tem. Olha só. Olha essa KTM que linda. Então, essas motos aqui já vêm adicionadas na lista, mano. Às vezes, você não precisa nem perder dinheiro em comprar a moto. Você já tem ela aqui, só você personalizar. Ou, se você quiser gastar e comprar a outra moto duas vezes, tá liberado. Beleza, mano? Então, é isso aí. Se você tiver alguma dúvida de alguma coisa, deixa nos comentários. Tá? Não esqueça de avaliar esse vídeo que é muito fundamental pro canal crescer. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Me dá uma chance aí que tem muito vídeo foda por aí. Beleza? Então, é isso aí. O meu agradecimento a todos vocês. Valeu. Fui.